Meu nome é Avelino, sou diretor do sindicato bancário de Brasília, estou aqui para ser solidário aos companheiros da causa operária, do qual está sendo atacado duramente pelos grupos fascistas, a sua imprensa, os seus diretores, não respeitando a democracia e nós temos que dar um basta a esses fascistas. Eles não estão atacando apenas o PCO, o Diário da Causa Operária, estão atacando todos os trabalhadores, toda a imprensa que defende a classe, defende a sociedade mais justa. Então, fora fascistas!